Muito bem, senhores. A gente discutiu da última vez as densidades de probabilidade, que são basicamente o modo de se fazer inferências probabilísticas em variáveis contínuas. Quando você tinha as variáveis discretas, a probabilidade de acontecer alguma coisa é o número de vezes que acontece essa coisa de interesse, sob o número total, certo? Essa é a probabilidade discreta que a gente está acostumado. Só que isso aqui assume implicitamente que cada um desses eventos de cima tem o mesmo peso de acontecer, como se fosse um dado de N faces, um dado super cheio de faces, só que todas do mesmo tamanho, de modo que a facezinha é essa daqui, tem a mesma chance de acontecer que essa. E aí você, se você quer um conjunto de acontecimentos específicos, você vai lá e conta quanto eles são, divide pelo número total e essa é a probabilidade estimada de acontecer. Mas aí a gente viu também que os dados, no sentido de DAIS, não no sentido de DATA, podem ter faces de tamanhos diferentes, tudo isso entre aspas, tá? Tudo entre aspas. Podem ter faces diferentes, pode ser uma maior do que a outra, que é menor que a outra, né? Ou seja, alguns valores, era 41, eu lembro, ou alguma coisa desse tipo. Alguns valores podem sair mais do que outros, que é como se a face fosse maior, tivesse mais chance de acontecer. Então já não serve isso aqui, porque alguns acontecimentos têm maior chance de acontecer do que outros, então não é simplesmente contar o número de casos de interesse sobre o total. Aí a gente fez um exemplozinho de um histograma, quer dizer, um conjunto de observações discretas, por isso fazia um histogramazinho. E aí a gente foi tendendo o número de observações ao infinito. Ia fazendo observações, 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 até que esse histograma ficava tão fininho, mas tão fininho, que no limite do infinito ele virava uma curva contínua. Lembra disso? E isso era a nossa densidade de probabilidade. A gente viu também que se eu quiser saber qual que é a probabilidade, não é mais esse caso aqui, se eu quiser saber qual que é a probabilidade de x ser maior do que um x, isso é número, isso é variável aleatória. Número, esse é variável aleatória, variável aleatória. Se eu quiser saber qual que é a probabilidade de x ser maior que um dado x, eu vou aqui, acho onde que está esse x, e faço a integral, ou seja, a área toda aqui desse lado da curva, então a integral desde x até o infinito da função f de x, seja lá qual for essa função f de x, dá justamente, isso aqui é igual a isso. Tudo bem? Lembra disso? Fala. Entramos? Estamos dentro? Bom, isso fica para outro dia.